Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Moisés no Judaísmo, no Cristianismo e no Islamismo, escrito por Boutry Christfit, Ego Bete e Eisler Friedman. Este livro pretende dar uma contribuição ao diálogo interreligioso a partir de Moisés. O pressuposto mais importante para todo o encontro consiste em levar em conta um ou outro e obter conhecimento um do outro. Isso se revela de especial importância, justamente onde as três religiões abrahâmicas acolhem tradições comuns. Nesta obra, os três autores se empenharam em fazer justiça, tanto quanto possível a compreensão que os judeus, os cristãos e os muçulmanos têm de si mesmo. Sem ocultar as diferenças e as especificidades, permitem visualizar Moisés e sua história como parte de uma herança comum. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada! Siga-nos nas redes sociais que aparecem no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos.